salve rapaziada voltamos aí com um detonado de GTA 4 hashtag 50 turma que agora liberou a opção da gente chamar um táxi aí do nosso primo ué? Caraca, acabei roubando o táxi sem querer o que acontece não precisava de um carro, um cracudinho ali, recebi uma mensagem agora de quem é a mensagem ali no Jacobi, deixa eu ver o que ele tá querendo alguma ajuda, alguma coisa aí só mandou uma mensagem agora quando nós ligamos o nosso primo agora turma aqui aparece a opção táxi aqui, ele manda pra gente um táxi, ele pode roubar o carro ou seguir um táxi também vamos lá naquele Playboy X lá, por enquanto é a única missão que tem disponível temos o do amigo aqui também, vamos ver o que é isso aqui vamos dar uma olhada aqui rapidão hey man, lembra me? sure, the crack smoking american dream I'm clean man, ah, what a ride yeah, you look good I feel good good I sank as far as a man can sink when you're given blowjobs at ten bucks a pop so you can score your next rock and I have an Ivy League education Jesus, what a disgrace but I'm over that now I'm engaged congratulations hey, I owe you man I mean, I was a dick but I'm making up for it I was a loud mouth dick and I apologize hey, apology accepted, don't worry about this listen I'm gonna... I can... bora lá, velho vamos, vamos, vamos te ajudar aí we need a ride they're over on onion I'll stop saying that it's happening man, gente, quem assistiu o filme dia de treinamento com... com aquele... com o cara escurinho que o seu nome dele é ah, mano, saiu eu sei que o nome do filme é dia de treinamento aquele cara famoso que fez caracas, que o seu nome do cara, mano mano, esse carro aqui é o Monte Carlos, é a cópia do Monte Carlos that's them do you mind waiting here you're pretty dumb for a banker you forgot about interest, bitch trust the higher power, trust the HP caraca, mas meter a porta nele thanks, dude I'm glad you were here for me take me back to my place on Wappinger bora, bora, bora lá, resolva essa parada aí o cara quer sair das drogas e os traficantes tão ameaçando ele vamos lá acabar com os traficantes, então cara, bora, 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 bora vou dar logo! vou te ver onde eu quero caso quer ficar com sua kali налírica desculpa na segunda germina o papo eu acho acho que 난 esperado que ele saia das drogas Ele quer sair os traficantes ameaçando ele. Obrigado por tudo. Aqui é um token da minha gratidão. Fique seguro. Quentão já apaga o nosso colete. Vamos agora no X. Playboy X. Voltou um amigo ali. Vamos ver o que é. Voltou na esquina um amigo. Vamos lá ver o que é lá. Ah, cara. O que é isso? Estou querendo passar. Acho que ela não deixou passar, mano. Ah, quase. Foi quase. Se eu conseguisse passar aqui no cantinho, vocês iriam achar a mágica. Fala aí, filhão. O que você está falando, cara? Eu estou dizendo. O que está acontecendo? Você vai levar a minha irmã, Katie, para uma bebida ou algo? Ela não vai sair muito. E ela não vai em contato. Nós estamos começando a se preocupar. Ela gosta de você, apenas como amigos. Eu vou lhe mandar um número. Eu lhe darei um telefone, cara. Mas eu não acho que ela vai me ver. Confira em mim, ela vai. Fala aí, cara. E o cara passou o telefone da irmã dele para mim, velho. Eu preciso de uma escolha agora. Fala aí, filho. Parece que o cara sumiu. Vamos continuar, então? Fala aí, cara. Fala aí, cara. O que é que é uma coisa? Vou ligar pra Kate, brother, só pra ver qual é a nova namorada no pedaço, vamos lá buscar logo ela, nova namorada né? Vamos lá buscar a mina lá, droga controle, agora esse sonor saiu? Vamos lá, vou conhecer a mina aí né? Ah, Nico Bellic arrasando os corações, já chegou na cidade aí, já tá na par né? Tranquilão hein? Alá? Nicky, é o Flavachino, o cara mantendo seus amigos iris em licor. Eu pensei que eu estava fazendo isso. Eu ouvi que você precisa de trabalho, então eu quero colocar o seu telefone, Nicky. Vem para o Bursilis em Little Italy. Temos um pouco de sentimento. Talvez! Sch tipuzador ate o que aconteceu que era aqui. Kun a gente vê isso, que sonora Infeliz, não dá um mal e me des Tommy, não dá um balneço prá treat you, mano? NascoYes! Desculpa esse barco! Você soltiu? Filho aqui! Birات, tudo bem arranjo! Que coisa mesmo por aqui MARKET' Escolar pra minha espelha 2... Inoc элемência de 30 em Marques. Abaixi. accelerate 7. Cadê a garota? Vamos lá, você! Vamos lá! Isso acontece para todo mundo, você sabe? Bem, vou levar ela para a chuveira. Vou levar ela para tomar um drink. Eu normalmente socialize com as pessoas que conhecem a minha família. Eu tento manter os dois lados de minha vida separado. Eu acho que é bom ser honesto para uma mudança. Em vez de manter os segredos sobre a minha família de você, você provavelmente vai manter os segredos sobre a minha família de mim. Não tem nada. Você não normalmente vai levar os homens para a minha família? Um dia? Isso não é um dia, Niko. Nós apenas nos conhecemos. Nós pode ser amigos e isso é tudo. Eu não poderia te dar um dia. Uma pessoa como meu irmão, eu não poderia fazer isso para mim. Tudo bem, Niko. Essa não é um dia. Nós apenas duas pessoas ficando. Isso é tudo. Mas é bom. Estou gostando de se divertir. Eu também. Ainda é um dia. Você está morrendo. Você está morrendo. O Brasil também é. Você está morrendo. Desculpa. Desculpa. Esse barzinho aqui eu já conheço ele já há tempo. Vamos lá. Vamos tomar um goró, tomar um gorózinho agora. Ali Andrada, ah tá aqui. Ah na hora disso ai que é engraçado mano. Claro, eu gostaria de beber, olhe na minha família. A garota tá bebinha lá. Ela é mais fraca, ela é mais fraca que eu. Vamos embora. E eu vou com a porta errada. Eu tô com a Uzi na mão bêbado mano. Imagina como os caras devem ficar com medo. O que é o problema com isso? Nossa bugou agora hein. Agora tá caulão ó. Clima romântico hein. Primeiro encontro tá assim bêbado. Não se preocupe. Não. Por que eu estaria preocupado? Por que eu estaria preocupado? Por que eu estaria preocupado se eu tomei um drink com um assassino? Eu estou sendo neurótica a verdade. Patética, idiota e patética. Não. Coloca-me. Provavelmente. Você psico. Você crocante. Você cria. Calma-se por favor. Eu estou desculpa. Eu estou desculpa. Eu estou desculpa. Não se preocupe. O que eu fiz? Isso não me impressiona! Ah, eu acredito que você teve alguns passos com o copo A polícia vai melar meu lance Você não foi arrestado ou matado, então, parabéns Você fugiu de ser preso, parabéns Estou acertado? Estou acertado? Não estou acertado Não estou acertado Estar barulho e dirigir barulho também é complicado Né, brother? Nossa, mas o carro fica muito ruim dirigir, brother Fica puxando por lado Olha lá Como assim, velho? Nossa, mano! Nossa, brother! Ei, essa é a sorte. Você é um ótimo cara. Para um maniac. Mas eu vou para a cama. Boa noite. Legal. Boa noite, filho. O que você está esperando? Caramba! O que é a probabilidade disso?